Ah, não chore, América. Foi bom enquanto durou. O que você está falando? Você está chorando por conta de que o Rob está abandonando sua defesa? O que? Não. Ele está assim porque estamos bloqueando as sanções contra a Rússia. Vocês estão o quê? Não, está chorando porque queremos retirar os arancelos sobre produtos chinos da Europa. Ora, ora, será que teremos influência chinesa em Europa? Não! Oh, my God! What the fuck is going on? Eu estou assim por conta de Brasil! Ele baneu o X! Eu não sei onde tem problema. É uma afronta, liberdade de expressão! Veja só como ele está triste! Agora, agora, eu serei feliz. Pois bani, bani, o X. Ele realmente me parece muito bem. Of course not! Ele está apenas em estado de choque! Ainda bem que não tem como piorar! Ô, States, tu lembra daquela grana que a X e a Starlink deixou aqui no Brasil? Hum, e é? Só pra te avisar, eu peguei pra mim, tá? My money! Ah, mas também tá desunido! Essa rede desse monte que tá ficando insalubre! Até a União Europeia não tá investigando esse Twitter! E é Twitter o nome! Até mesmo em Deutschland estamos debatendo tirar esse negócio daqui! Sim, mirando o Brasil não me parece ser mala ideia! Pô, melhor decisão em anos! Até o ar ficou mais puro, ó! Ah, retiro o que eu disse! Tô pegando fogo, gente! Mandei, Brasil! Tá tudo bem? Eu pareço bem! Precisa de alguém pra cuidar da Amazônia? Não! Tem algo que possamos fazer? Ah, relaxa, gente! Vai vir aquela chuvinha agora pra ajudar nós! Ih, é chuva preta! Eu tô fudido! Ah, que pena! Estavas tão feliz nesta hora! É proibido o brasileiro ser feliz, sabia não? Ah, infelizmente não vai ter nada nessa semana que vai me trazer um pingo de felicidade! Ah, não esquece! Já tô feliz de novo! Uma alegria! Ah, não! Ah, não esquece! Já tô feliz! Ah, meu Deus esquece! Já tô feliz!